O comércio em Governador Valadares aposta na criatividade e no atendimento para vender muito este mês, né? Uma data que a cidade costuma ficar um pouco mais vazia. É aí que está o desafio, né? Muitas pessoas fora, né? E outras pensando no que fazer com a grana, né? Essa é que é a ideia, né? A reportagem está aqui. Descontos! Pode balançar. Por algumas ruas da região central, o movimento ainda é tímido. Muita gente viajou com a família e com o baixo movimento, os comerciantes precisam ser criativos. Liquidações, queimas de estoque, descontos, que podem variar entre 10% e 80% segundo a Fê Comércio. Confesso para você que no início eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque agora, quando chega este mês, os clientes já vão pensando assim, poxa, é muitas contas para pagar. Mas com as nossas promoções, nós conseguimos atrair os nossos clientes para vir para a loja, né? Colocamos preços atrativos, colocamos ofertas a qual chamava a atenção do cliente para vir para a loja. Chamava a atenção dele e falava assim, não, eu vou ali, vou conhecer um produto diferente, vou conhecer aquela loja e vou conseguir uma promoção boa. Com isso, nós tivemos um aumento muito grande na venda superior ao do ano passado, no mesmo mês. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Minas Gerais revelou que mais de 48% dos empresários mineiros acreditam que as vendas nesta primeira metade do ano serão melhores que as do segundo semestre de 2023, contra 46% que esperam resultados piores nesse período. Para driblar a queda nas vendas, o bom atendimento tem sido uma das apostas dos comerciantes. A melhor forma de fidelizar um cliente é justamente o atendimento. É algo que eu cobro muito a minha equipe e é algo que eu acho que é essencial hoje para qualquer lojista, para qualquer comerciante, é o atendimento. O cliente volta na loja pelo atendimento e deixa de vir na loja também pelo atendimento. Então a gente aposta um ótimo atendimento para fidelizar ele. O seu AD Wilson é a prova de que essa combinação realmente dá certo para a satisfação de quem vai às compras neste mês. Eu gostei. Deu de conta que eles vão agir, como eu falei com vocês sobre o negócio da minha televisão, que eu creio que o meu amigo vai me dar a maior força, entendeu? A maior moral aqui com o trabalho dele. Eu gostei sim, entendeu? E não vai me apertar tanto porque a parcela é boa, que dá para pagar. Graças a Deus. A chegada de um novo ano vem sempre acompanhada de impostos, como o IPVA, o IPTU e ainda as compras de materiais escolares. Além disso, as compras de Natal e Ano Novo influenciam na desaceleração e queda no número de vendas no mês de janeiro. O mês de janeiro é um mês bem sensacional porque acontecem muitas dívidas, né? A pessoa, o cidadão, ele tem muitas dívidas para poder pagar IPTU, IPVA, dentre outras despesas com materiais escolares. Então, automaticamente, ele vira o foco da sua renda, ao invés de fazer compras e movimentar a economia, o foco dele está em pagar as despesas do início do ano. Mesmo que janeiro seja um mês onde tradicionalmente as vendas deem uma desacelerada, os comerciantes valadarenses estão otimistas para 2024. A gente começou, em vista do ano passado, com 10% a 12%, com movimento um pouquinho menor do que o ano anterior. A gente tem adotado alguma estratégia com o marketing justamente para que esse ano seja um ano excelente em todas as áreas, né? Então, nós já temos planejamento não só para o mês de janeiro, mas todos os outros meses durante o ano. Aí, descontos é coisa boa, né?